E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Hobbs. Estamos aqui no Union L Brasil Funfly, o maior evento de L modelismo do Brasil. O evento está bombando, vocês vão ver os melhores momentos agora aqui no canal Tio DVD Hobbs. Então assista o vídeo inteiro, não pule de jeito nenhum, fique atento aos detalhes que com certeza vocês vão gostar. Deixe o like já no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seus comentários aí e também me siga no Instagram, arroba Tio DVD Hobbs. Seja membro aqui do canal Tio DVD também, apenas R$ 4,99 por mês, você pode ser membro aqui do canal Tio DVD Hobbs, ter acesso a conteúdos exclusivos e também participar aí do grupo de WhatsApp dos sobrinhos do Tio DVD Hobbs. Certo pessoal? Fica com o vídeo então, valeu! Salve e salve galera! E hoje chegou o grande dia, nós estamos muito felizes pela presença de todos, muito obrigado a todos. Esperamos que vocês tenham o melhor evento de L modelismo do Brasil. Nós somos muito gratos aí por todos aqui, por todo mundo que fez um esforço tremendo de vir de longe, apoiando o nosso evento, fazendo parte dessa festa que é nossa, uma festa que a gente merece há muito tempo. Muito obrigado a todos, valeu galera! Eu preciso fazer isso aqui mudar, temos megas pilotos, temos a Vero modelo, a Kelly modelo em nível internacional. Nós temos pilotos aqui maravilhosos, então qual foi a ideia? Gente, vamos trazer pessoas que nos agreguem. Nunca vi isso no Brasil, nós vamos ter no Brasil. Jonas, você me ajuda ali? Conta comigo, junto nós vamos evoluir. Trouxe esses monstros aqui, ó, que fizeram o Betinho. Betinho, o cara que abriu as portas pra gente do Alá pra fazer esse mega evento. Salva de palmas pro Betinho, obrigado Betinho! E esposa, gente, sem ela isso aqui não ia acontecer. Mor, obrigado! Ela tem essa palma! Ela veio, obrigado! Obrigado! Essa pessoa de ouro, mega obrigado! Com essa energia nossa aqui, a gente conseguiu trazer duas pessoas fantásticas de fora e promover com os nossos pilotos aqui no Brasil que têm a mesma condição que os gringos da de fora, tá? E isso é muito importante. Então, mais uma vez, esse evento está acontecendo não por causa do nosso esforço também, mas é por causa de vocês que estão aqui. É isso aí, pessoal! O maior orgulho nosso é ver essa galera aqui tudo linda e, de repente, a gente volta todos a voar e tal, porque está meio devagar realmente, tá? A ideia foi isso aí, é unir o pessoal, seja de todas as marcas e modelos, desde o iniciante, do piloto intermediário, do piloto avançado, e levar o helicotterismo pra frente, que é esse o nosso objetivo. Então, muito obrigado por vocês terem vindo e a gente tem que dar continuidade agora a isso aqui, tá bom? Obrigado mesmo, de coração! Obrigado a todos! Quero dizer que é a primeira vez que a Confederação está ajudando. A gente ajudou na passagem do piloto francês, do Danca. O próprio amigo comentou comigo que nunca na história a Confederação tinha ajudado a categoria de qualquer coisa. Então, a partir de hoje, podem ter certeza que a coisa mudou. E já estou afirmando que pro ano que vem já podem contar de novo, com apoio da Confederação, pra trazer outro piloto pica das galáxias. Beleza? Valeu, pessoal! Em nome da Cobra, da Confederação Brasileira de Aeromodelismo, Eu, Lincoln, diretor de helicotter, Jonas, presidente da Cobra do Brasil, entregamos esse mimo pra você, em homenagem a estar presente no nosso evento. Eu que agradeço! Eu prefiro que ele fale português! Obrigado! Na vida louca! Entregamos esse presente, uma camiseta e uma folha da nossa Confederação. Vida louca! Vida louca! Vida louca! Vida louca! Vida louca! Valeu, gente! Muito obrigado! Vamos nos divertir! O workshop está aberto, já está começando, beleza? Valeu, galera! Boa e vem! 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 Isso aí, pessoal! Repórter to DVD que agora! Não é uma chinchila, tá? É um abafador de som porque aqui venta e tal. Então, qualidade, né, pessoal? Zoeirinha, saudável. Estou aqui com um dos organizadores Do evento aqui E aí Ederson, como é que tá? De novo É um erro mesmo, normal E aí pessoal, estou aqui com o Ederson Ratano Um dos organizadores aqui do Union L Brasil Funfly, evento bombando Show de bola E aí meu querido, atendeu as expectativas? Como é que tá a adrenalina do evento rolando? A gente tá com a adrenalina flor da pele Graças a Deus o evento superou As expectativas A casa está muito cheia Todos os nossos melhores pilotos do Brasil De todas as regiões praticamente Compareceram Tivemos grandes voos, muitos shows Não só de pilotos brasileiros Como também de alguns convidados especiais que a gente teve Que é o Caio Stacey Duncan Boston e o Mariano Suarez Então tivemos três países aí participando E foi muito, muito, muito legal O pessoal não para de voar, né? O pessoal tá muito animado É, eu já escolhi esse ambiente aqui pessoal Porque ali ó, tá a pista, né? O acesso aqui a pista E realmente tá show de bola Todo mundo se divertindo, né? Com certeza, pessoal Tá se divertindo bastante Tivemos também uma praça de alimentação aqui Então o pessoal tem várias opções Então o pessoal acaba passando o dia todo aqui Comendo, voando, se divertindo Reencontrando o pessoal Então tá muito animado mesmo Muito bom E atendeu as expectativas com certeza Mais de 200 pilotos já Se passaram ali pela portaria A gente tava conversando aqui E qual que é a sua animação aí A sua enfocação pro próximo? A nossa enfocação a gente não tem nem palavras, né? Eu acho que assim O nosso evento ele tem um conceito muito bacana Que o próprio nome já diz, né? Que é o Union, né? E de fato o pessoal aqui no Brasil É sim muito unido O pessoal se esforça demais Comparece Contribui com o evento Não só como o tio também deveria Estar aqui contribuindo com a gente Dando a maior força Mas deu muito certo Então pro próximo evento A gente tá muito empolgado Vai ter sim, galera 2021 Vamos ter de novo A próxima edição Será a segunda edição E já numa versão melhorada Então a gente espera aí Que vai ser um sucesso aí Nos próximos anos também Inclusive tá gravado, hein? Tá gravado aí O diretor do Cobra Prometendo que O apoio pra trazer um grande nome Novamente pro Brasil ano que vem Está confirmado Então as expectativas são as melhores possíveis Exatamente, pessoal Nós tivemos um apoio muito forte do Cobra Algo até inédito aí Há muitos anos, né? Isso foi uma ajuda Assim Foi um apoio fantástico Se não fosse eles Talvez não seria tão grande A nossa festa agora, né? Então Muito obrigado a todos Não só o Cobra Mas como o TUDVD também E os nossos patrocinadores Colaboradores E toda a galera, né? Se não fosse o pessoal Com certeza não teria evento, né? Então Foi show de bola, pessoal Muito obrigado, Ederson Obrigado por ser E tamo junto aí Continua aí conferindo Todos os detalhes do Union L Brasil Funfly É isso aí Obrigado, pessoal Valeu É� É É É designs Olha O исco É É É É Oh my god! Estou aqui com o Lincoln, ele é diretor de L-Modelismo do Cobra, Confederação Brasileira de Aeromodelismo e um dos organizadores aqui do Union L-Brasil Funfly. E aí Lincoln, como que está aí o evento, atendeu as expectativas, como é que está a animação aí? Cara, superou a expectativa, está maravilhoso. Confesso que é aquele fato, para quem organiza o evento, esse evento vem desde maio, brincadeira, então assim, a gente vem trabalhando em conjunto, agradeço pelo teu apoio ao nosso evento. Sem vocês, uma parte da brincadeira não teria acontecido, isso é fundamental, obrigado a todos vocês, mega obrigado. A brincadeira está tornando uma proporção tão gostosa, tão gostosa, que cara, união de tribos, tem gente de toda a parte do país, inclusive da Argentina e do Paraguai. Então aquele fato, atendeu a expectativa e está superando. Daqui para frente, a ideia é L-Modelismo, somos todos um só. É maravilha, pessoal, realmente está bombando, o negócio aqui está show demais, a galera se divertindo, voando, não para, vocês estão vendo aqui, enquanto a gente está entrevistando, tem caixa de voo ali, tem aqui no meio, tem ali atrás e está muito bem, todo mundo voando com segurança, realmente está fantástico. E qual que é a sua empolgação aí para as próximas edições, já está pensando nas próximas, eu vi o cara ali do, o diretor ali, o geral, o presidente do Cobra, já garantindo aí uma atração internacional para o ano que vem. E aí, como é que está a empolgação para fazer o próximo aí? Na realidade, a gente já tem quase tudo pronto. Quando pensou no primeiro, já estrudou o segundo, é como massa de pão, né? Começamos o primeiro, vamos pensar no segundo, trabalhar no segundo, vamos. Tem muita surpresa nova, muita coisa diferente para vir, não vai parar por aí. Só para vocês terem uma palinha da brincadeira, esse ano vai ter cinco eventos de helicóptero. Cinco eventos, só esse ano. E eu posso falar uma coisa, o do ano que vem, o Neon Fanfly Brasil, que é o Encontro Nacional de Aeromodelismo, garanto. Esse ano, a perspectiva de 200, 230 helicópteros, fora pilotos e convidados. O ano que vem, a ideia é passar de 400. Maravilha, muito bom. Pode continuar contando com a gente. Agradeço aí pelo convite. Valeu, tamo junto. Tamo junto, brigadão, brigadão, gente. Valeu, valeu, falou. I can't stop. I can't stop. There is no place. Estou aqui com a equipe SAB Brasil, a galera fera aí representando a marca, representando bonito ainda, hein? O Armindo, da M-Product, o Alan Delmon e o Nicolas Delmon, os pilotos aqui oficiais da SAB. Você é da fábrica, né? Da Itália? Bem, com dedicação, trabalho, a gente conseguiu ser representante aí, piloto oficial aqui no Brasil. E estivemos agora lá, semana passada, retrasada. Estivemos lá recebendo alguns cursos, especializações das máquinas e testando alguns protótipos diferentes. Então vai ser bem legal. E, bem, se você me deixar um espaço, a gente tem um canal, que é o canal da Elinitro. Opa! O pessoal que se interessar em fuselado, manutenções de helicóptero, voos 3D, vocês vão achar por lá. Elinitro. Pode colocar lá. É isso aí. Elinitro no Instagram, Elinitro no YouTube, Elinitro está em todas as redes sociais aí. O Alan também é piloto oficial, Alan. Qual que é a sua categoria aí de representação, o seu nível de representação na empresa? Por enquanto eu estou ainda aqui no Brasil, né? Mas logo mais, é. Mas logo mais eu, quem sabe, estou lá na fábrica também, no site deles lá. Já está te chavecando aí, Armindo. É isso aí. Mas é com bastante dedicação que vai dar tudo certo. É isso aí. Pilota pra caramba os dois aqui. Eu conheço esses dois desde pequenininho, Armindo. Lá no Ducia, lá do Centro de Posições Imigrantes. É terrível. E aí, Armindo? Como é que está aí, Armindo, um dos organizadores aqui do evento também, patrocinador, idealizador, responsável por trazer essas feras aí de fora aqui pra esse evento maravilhoso. Como é que está aí o atendimento das expectativas? Está legal? Está bacana? Então, as expectativas superaram todas, né? Nós tínhamos aqui uma previsão do que ia acontecer e isso tomou proporção gigantesca para o bem do hobby. A gente conseguiu administrar tudo com esforço, com colaboração de todos os L-modelistas do Brasil, de todos os patrocinadores. A gente conseguiu fazer essa festa fantástica que está acontecendo hoje, sábado, vai amanhã. Conseguimos um valor histórico de equipamentos para sorteio que superou 20 mil reais. Maravilhoso! Assim, um evento, igual eu falei na live que eu fiz com os meninos, no canal de divulgação do evento, um evento desse nível aqui no Brasil, assim, a gente quase não se ouve, só muito tempo atrás. E, pô, quando eu fiquei sabendo, eu me animei, pô, vim lá de Salvador aqui para o interior de São Paulo, assim, rapidinho. E quais aí as previsões aí para os próximos, já está, como que está aí? Sim, nós já temos confirmado a segunda edição do Union L-Brasil Funfly. O local não está definido ainda, porque nós só acabamos de confirmar. São surpresas maiores do que as que nós tivemos aqui. K-Stace e do Cambosson já estão confirmados para a segunda edição. Opa! Coisa boa aí, ó. Está vendo, pessoal? É. E em breve a gente vai anunciar a data, tá? E vamos fazer... Como a gente tem um ano ainda pela frente aí, provavelmente a gente vai proporcionar para todo mundo um evento fantástico, maravilhoso, de proporções maiores, que é essa aqui que já é gigantesca. Eu conversando com o Kael ontem, e ele me perguntou, ele me questionou quantos pilotos tinham confirmados. A gente informou a eles que a confirmação era, em média, de 250 a 300 pilotos. Ele ficou surpreso porque ele falou que um evento com essa magnitude de pilotos é considerado um evento grande nos Estados Unidos. Mesmo porque o hobby teve uma decadência mundial, não é mais como era antes. E hoje você juntar 250 pilotos é uma coisa, assim, inusitada. Eles ficaram, assim, impressionados aqui com o Brasil, com o tamanho da energia que os pilotos aqui têm, tá? Que eles vibram, todo mundo vibra muito aqui. É uma união, assim, incomparável. Diferente de alguns países que eles visitaram. Então, isso faz com que a gente tenha gás e vontade de manter o hobby vivo e entrar nessa jornada aí de tentar organizar a segunda edição aí, que será, com certeza, melhor ou igual à primeira. E eu pretendo estar lá. Com certeza, absoluta. Gostei desse pofinho aqui. Olha, vai, pra mim. Todo mundo gosta da chinchila aqui do DVD, rapaz. Isso aí é estranho, é mais ok, olha que bacaninha. Ai, que delícia, ó. Então é isso aí, pessoal. Toda a equipe sabe, reunida aqui. Parabéns, Armindo, pela organização aí. Realmente tá fantástico o evento. E que venham os próximos aí. Valeu. Obrigadão. Valeu. Valeu. Falou, tio DVD, melhor canal do YouTube de modelismo, hein? Ah, e não esqueça, pessoal, ó. L-Nitro aqui, ó, lá com o pai de vocês, né? O pai é o Walter. O Walter, o Valtão, pô. A memória do tio já tá com a memória de voo, já a memória do tio. Tá vendo? Mas o Valtão tá firme. É, pois é, pois é. O Valtão, ó, o pai dos meninos aqui tá lá com a L-Nitro aí, precisando de manutenção, montagem de helicóptero escala e tudo mais. Só procurar aí L-Nitro nas redes sociais, com certeza vocês vão encontrar. Valeu. Isso aí, galera. Deixa o live, hein? Valeu. L-Nitro nas redes sociais, com certeza vocês vão encontrar. Gente, estou aqui com um mito. do L-Modelismo brasileiro. Acho que é um dos caras aí mais antigos no L-Modelismo. Não tô chamando o senhor de velho, pelo amor de Deus. Só tô falando que o senhor tem bastante experiência no hobby, tá bom? Então, David, eu tenho sim. Eu comecei em julho de 74. Então, esse ano, fazem 46 anos que eu tô no meio, vamos dizer assim, no hobby, né? Então, a gente vê uma festa como essa e a gente sente um prazer muito grande, né? De ver a geração nova tá voando da forma como tá, entendeu? Então, isso aí não tem preço, né? É uma coisa muito bacana. E fruto de, vamos dizer assim, de uma coisa que começou lá atrás, né? E agora você tá vendo que a turma tá, essa evolução tremenda. Então, é muito bacana. Muito compensador. É isso aí. Quem pilota L, com certeza, já ouviu falar do Trajano. Ele que praticamente trouxe o L-Modelismo pro Brasil, né? E já participou aqui do canal, em uma entrevista. Foi bem legal o bate-papo aqui no Ala. E tá firme e forte na ativa aí, né, Trajano? Tá montando o L, o que que você... Sim, se não, eu tô dando manutenção, tô fazendo vendas e tal. Dando bastante aula e tamo aqui. Não tem como acompanhar essa pessoal nova aí e tal, em termos de manobra, mas a gente, os velhos, faz alguma coisa ainda assim, né? Com certeza, aprende da maneira correta, né? Lógico, com certeza. É, e quem quiser aprender L-Modelismo aqui no interior de São Paulo, ou grande São Paulo, é só procurar o Trajano aqui no Ala. Só me procurar, tá, o meu telefone, o meu zap é 19-98421-7000. Daí a gente tá por aqui, só pra dar uma ligadinha ou mandar um zap, a gente tá disponível aqui. Maravilha. E nessa sua jornada aí no L-Modelismo, Trajano, você já tinha visto pilotos internacionais desse nível que estão aqui hoje, voar, o que o senhor tá achando do nível de voo desse menino? Então, eu, nesse nível que tá hoje, não. Nós tivemos no ano de 99 e 2000 a presença do Todd Bennett aqui. E foi uma, pra época, um acontecimento, mas foi um piloto americano. Depois tivemos o Curtis Youngblood também, duas vezes no Brasil. Teve em Londrina e em Campinas. Também foi bem bacana. Mas hoje, com argentinos, com americanos, né, francês, a gente, vamos dizer assim, foi o top dos eventos, né. Então, foi muito bacana. Maravilha. E o senhor já chegou a ir a algum evento fora do Brasil? Isso, eu fui na Argentina, já fui pros Estados Unidos. Na Argentina eu fui em 98. Em Mare do Plata, o clube tava comemorando 50 anos. E vi pilotos muito bons, bacana. E os argentinos, a gente não tem muito conhecimento, mas eles pilotam muito. Então, a gente tá vendo hoje aqui, mas desde aquela época já tinha os pilotos muito bons. Muito bom. Esse é o Trajano, pessoal. Sempre uma simpatia, sempre muito bem receptivo. Então, você que tá afim de começar no L, tá afim de conhecer o Edlimodelismo, vem aqui pro Ala, faça uma visitinha aqui, troca ideia com o Trajano, com certeza você vai se interessar mais pro hobby, vai aprender bastante. Trajano, mais uma vez, prazer. Obrigado. Muito obrigado. E que venham as próximas edições aí, né. Com certeza, nós já estamos, vamos começar a pensar já no segundo União L Brasil Fanfly. Então, a coisa não vai parar, não. Vambora. Obrigado. Obrigado, Trajano. Obrigado. Valeu. Ok. Obrigado, galera. Cerda. Obrigado, galera. É isso aí, pessoal. União L Brasil Fanfly bombando. Eu estou aqui do lado do Duncan Bossion, um dos ícones, um dos principais pilotos do mundo, de L modelo, piloto da SAB. Estou aqui com a Bruna, tradutora, porque o meu inglês, ó, é bem ruim, então ela vai ajudar a gente aqui. Então, vou perguntar em português, a Bruna vai traduzir e vai ficar bem legal aqui. Duncan, o que você está achando do evento? E eu queria saber um parâmetro seu, do nível que está o evento aqui, com os eventos que você frequenta lá fora. O que você acha do evento? E 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 o que você acha do evento? Então, o evento aqui é muito grande, como, nós nunca tínhamos algo tão grande em França, então é muito legal, e todo mundo é super amigável, eles querem ter fãs, é como, todo mundo é muito legal, é como se sentar de frio para mim. Ele falou que ele está gostando muito, que é muito legal, que todo mundo é muito amigável, simpático, e que o evento aqui está sendo muito grande, que eles nunca tiveram um evento grande, assim, com tantas pessoas na França, e que está sendo muito legal, que está sendo, tipo, um feriado para eles. Maravilha! E você já tinha vindo alguma vez para o Brasil? O que você está achando do Brasil, do país? As pessoas falam que o pessoal é bem simpático, mas e o clima? É legal, não é? Eu já vim para o Brasil antes, e o que você acha sobre o Brasil, e as pessoas, e o vento, é, tipo, é bom? Então, essa é a minha primeira vez no Brasil, mas é incrível, essa é uma das minhas melhores férias, e, tipo, eu não quero que isso se desculpe. Ele falou que é a primeira vez ele no Brasil, e que está sendo muito legal, que está sendo um dos melhores feriados dele, que ele não queria que acabasse. Ok, e a pergunta que não quer se calar, quem está iniciando agora no L Modelismo, sonhas, claro, em evoluir, em crescer, e é quando a gente procura referências na internet de pilotos, a gente encontra essas feras aqui, que, meu, destrói, né? O nível de pilotagem dos caras, as manobras que os caras fazem, é sensacional. Eu mesmo sou um fã, acompanho esse cara nas redes sociais, e fico babando nos voos dele, e os voos que ele fez aqui, realmente, é sensacional. para chegar no nível de pilotagem do Duncan, como que ele iniciou, que tipo de treinamento ele teve, e se ele treina até hoje, qual a frequência de treinamento, etc. Esse é o que todos gostam de te, e o novo piloto é tipo, você sempre... Ele começou a voar o avião quando ele tinha 2 anos, ele captou quando ele tinha 5 e ele começou porque o pai e o irmão dele também voavam. E se eu tenho que dizer um dito, é tipo, mesmo se você cria, mesmo se você falha, vá de novo e você vai fazer melhor. E se ele pudesse dar alguma dica, mesmo se você falhar, mesmo se você errar, para você tentar de novo e de novo, e você vai ficar melhor. Maravilhoso! E os drones, Duncan? Você prefere os helicópteros ou os drone racers? Você gosta de helicópteros ou de drone racers? Então, drone é meu trabalho e helicóptero é para amigos. Drone é o trabalho dele e helicóptero é para diversão. Muito obrigado! É bom te conhecer! Obrigado! Muito obrigado! E você está bem-vindo! Obrigado! E a vida é louca! Obrigado, Bruna! E eu estou aqui do lado de mais uma fera do L modelismo mundial, o Kyle Stace, que agora aprendi que é Kyle mesmo que pronuncia, agora aprendi a pronunciar correto. Estou aqui com a Bruna novamente para me ajudar no inglês, porque o meu inglês é bem ruinzinho. E vamos lá! Vamos aproveitar a presença ilustre aqui do Kyle Stace e fazer algumas perguntinhas. Primeiro, como bom brasileiro, eu quero saber se é a primeira vez dele aqui no Brasil e se ele está gostando. E o evento, como ele já participou de vários eventos ao redor do mundo, então acompanhe nas redes sociais. Passar com os sentimentos dele desse evento aqui comparado com outros eventos. O Brasil é maravilhoso. Essa é a minha primeira vez no Brasil e eu amo isso. Há muitas pessoas maravilhosas, muitas pessoas maravilhosas. É incrível estar aqui. Isso é incrível. O evento é muito parecido ao dos Estados Unidos. Há muitas pessoas voando juntos e se divertindo. Ele falou que é a primeira vez no Brasil, que ele gostou muito, que o Brasil é muito bonito, que tem muitas pessoas bonitas, cidades bonitas e que o evento é bem parecido com o que ele vê no Brasil, nos Estados Unidos. Eu gosto de matar essa curiosidade porque eu particularmente nunca fui a eventos fora, então é legal ter esse parâmetro de como são os eventos lá fora. E um evento desse porte aqui no Brasil, dificilmente a gente vê. E para chegar no nível do Caio aqui, para mandar bem nas manobras, voar 3D, o que a gente precisa fazer, o que ele fazia na verdade. Na verdade eu quero saber como ele iniciou no L-Modelismo, no hobby, e como ele começou a treinar e se ele treina até hoje, e pouca frequência de treino e essas coisas. Para ser sucessivo como você, quais dicas você dá para quem está começando? Quando você começou a voar e quantas vezes treinou? Eu comecei quando eu tinha 5 anos, e agora eu tenho 24 anos, então estou voando por 19 anos, e o único segredo para o sucesso é só praticar, voando e aprender a caixar e ficar bem com isso. Então, só praticar e não desistir. Ele começou quando ele tinha 5 anos, ele tem 24 anos, então ele vem treinando por 19 anos, e a dica que ele dá para ser sucesso, para ser bem-sucedido, é você treinar bastante e não se importar se você bater, para tentar de novo. Qual é o seu treino, como quantas vezes você treina por semana? Para uma sessão de competição, eu geralmente faço 10 voares por dia, cerca de 2 meses antes do evento. Mas quando eu não treino, eu faço apenas 5 voares por semana. Quando eu vou ter um evento, ele treina em torno de 10 vezes por dia, por 2 meses, e quando eu não vou ter evento, ele treina em torno de 5 vezes por dia. Perfeito, então ó, tem que treinar, começou cedo, 5 anos de idade, eu já comecei a incentivar o Isaac, vocês viram aí que ele já tentou decolar um helicóptero em um dos vídeos meus aí. E também eu queria saber do Caio Stace, o que que eu queria saber mesmo? O que eu ia perguntar? O Isaac também está começando a ficar fera aí, espero que chegue no nível do Caio Stace um dia desses aí. E eu quero saber do Caio Stace se ele gosta de mais alguma modalidade do aeromodelismo, como se é só helicóptero mesmo, é a grande paixão dele. Você gosta de mais alguma coisa no aeroporto ou só helicóptero? Eu voo aeroportos na mesma quantidade de tempo que helicópteros, mas agora é só uma boa forma de relaxar e não pensar sobre helicópteros, só voando aeroportos. Ele também voa o avião e agora é só um jeito dele tirar a cabeça dele dos helicópteros que é trabalho. Pilota drone também ou não? Não, não, não. Drone não? Não gosta? Não, não é. Ok pessoal, esse foi o Caio Stace. Muito obrigado. Vocês são bem-vindos ao Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Bruna. De nada. Opa! Agora estou do lado de mais uma fera aqui, o Mariano Suarez da Argentina e o Ederson Ratano que vai ser nosso intérprete aqui, vai arranhar um portunhol, porque nem isso eu faço. Então agradeço os dois primeiramente. E gostaria de perguntar para o Mariano se é a primeira vez dele aqui no Brasil, se ele está gostando do evento, se atendeu as expectativas dele. É sua primeira vez aqui no Brasil. Como está achando? Está gostando? Primeira vez no Brasil e o evento, na verdade, é muito grande. Me está gostando muito. Boas pessoas, bons pilotos. Já fiz muitos amigos, muitos contatos. E, bom, me gostou muito o regalo que me fizeram. A remera e... como se diz? Uma bandeira. Uma bandeira. Me gostou muito. E, bom, se o ano que vem se torna a ser, vou estar aqui. Sim, ok. Muito bom. É bom a gente ter essa referência, né? De pessoas que já frequentaram outros eventos pelo mundo afora, como ele. E para a gente ter um parâmetro. Porque, realmente, um evento desse porte aqui no Brasil é muito difícil de se ver. Então tem que aproveitar, né? E o cara pilota, gente. O cara pilota, manda muito bem. Eu queria saber, como faz para pilotar como ele? Como que ele começou? Como que ele começou? Se começou com V911, ou com outro tipo de aparelho? E quanto tempo ele voa? O que necessita para voar assim? Modo hard, né? Modo avançado. O que tu fizeste? Muito treinos? Simulador? Como que começou? Como que você começou? Ah, bom. Comecei em 2010, 2009. Graças a meu pai. Meu pai voava helicópteros. Eu volei avião primeiro. E depois um dia rompí avião. Crash. E comecei com helicópteros. E nunca mais. Volví avião. Asi que... A outra era? Outra pergunta? Ah, o que necessita para voar assim? Pratica. Muito simulador. E voar com muita frequência. Eu voo todos os finos de semana. E pratico muito para competências, eventos como este. Asi que se necessita muitas ganas de voar. Bom, ele disse que ele começou em 2010, né? Ele teve apoio do pai dele, na verdade. E ele começou voando avião, né? E aí, depois de um crash, ele desistiu de voar avião. Começou a treinar helicóptero. E ele disse também que para voar dessa forma é muito simulador, né? Não tem muito o que fazer. É mesmo simulador. E... E é isso. É isso aí. Maravilha. Muito obrigado. É um prazer ter você aqui. Sejam bem-vindos. E... Foi um prazer ver seu voo aí. Parabéns. Muito obrigado. E, bom... Nos veremos pronto. Valeu, pessoal. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu. Ele só foi lá e mete um Tic Tac. Gabriel leva quatro. Ele só leva oito. Aí... Vamos fazer um voo pra você sair. Não. Vai ser o mesmo voo. Esses dois aqui é o mesmo voo. Entendi. Então aí... Tu JUSTTÉ E aí E aí E aí Aplausos Música Aplausos Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL